Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vídeo Imigrante de um Brasileiro, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiver vendo este vídeo, o importante é que esteja aqui comigo. Grande abraço para todos aí, hoje estamos saindo aqui da região de La Junqueira, na Espanha, já acabamos de entrar aqui na França, já passamos pelo portal de entrada da França, estamos na AP7 e subindo, 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 sentido Alpes Suíços. Hoje vamos descarregar amanhã, por volta das 9, 10 horas da manhã, lá na Suíça, em uma grande rede de supermercados, então já convido a você a me acompanhar neste vídeo, vou fazer as tomadas de vídeos nos principais pontos, espero que você goste, espero que você curta, compartilhe, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ajude o canal aí assistindo As publicidades que aparecem durante o vídeo, no início, no final e no meio, e vamos que vamos, porque a vida continua, vou postando aí para vocês, vou filmando para vocês os principais pontos Aqui pessoal, nós estamos na A7 Estamos aproximadamente aí, 140 km de Lyon E já temos aqui um pequeno, um pequeno grande congestionamento para avaliar, pleno domingo, 4h20 da tarde Então, é desse jeito, estamos a 262 km da Aduana, em Bardonex, na Suíça Nós vamos passar por Bardonex, lá nós temos que fazer uma parada, temos que carimbar o passaporte para entrar na Suíça, temos que fazer uma série de processos, passar o cartão da empresa Como na Suíça, como na Suíça, como na Suíça, não existem cancelas de pedágio, as cancelas, você faz o processo antecipado, você chega, nós vamos chegar na Aduana Vamos entregar os documentos, notas fiscais e tudo mais, eles vão carimbar e em seguida eu vou até uma máquina Tem uma máquina, nós temos aqui um cartão, que é um cartão específico da Suíça, tipo um cartão com chip, tipo um cartão de crédito A gente injeta esse cartão na máquina e em seguida a máquina vai nos pedir aí a quilometragem atual do veículo Eu vou passar para eles a quilometragem e vai me dar um ticket, com esse ticket eu vou seguir viagem Quando eu estiver para sair da Suíça, que vai ser lá em Constance, porque de Constance nós vamos sair para a Alemanha para poder carregar Lá em Constance, na Aduana de lá, eu vou apresentar esse ticket mais a quilometragem atual na saída Aí através dessa quilometragem eles vão fazer os cálculos e é debitado direto na conta da empresa Assim que é cobrado o pedágio na Suíça E mais, na Suíça a partir das 22 horas, todos os dias da semana, caminhão não pode trafegar Caminhão não trafega a noite na Suíça a partir das 22 horas, das 22 horas às 5 horas da manhã Então vamos ver onde vai dar para a gente parar, para poder passar a noite E vai ser quase já chegando no destino, vai faltar pouca coisa Então vamos ver se vai correr tudo bem na Aduana Porque Aduana é um negócio complicado, porque, por exemplo, na Suíça mesmo Eles não tem uma língua só, eles falam 5 línguas, ou melhor, 4 línguas É o francês, o alemão, o italiano, ele tem um tal de romanchês São 4 línguas Então fica complicado, cara, fica complicado Aí você vai usar ali a Mímica, vai usar o Google Tradutor Aí o Google Tradutor não funciona É um negócio meio estressante Mas vai dar tudo certo, não vamos ter problemas É dessa forma que a coisa funciona Olha só o tamanho desse congestionamento, não tem como andar É complicado Aqui na França é complicado Final de semana a galera vai toda para a estrada É estranho isso O pessoal não fica em casa Eu acho estranho Muito bem pessoal Agora nós estamos aqui na A42 Já passamos por Lyon E agora estamos seguindo sentido mesmo Linha reta A Aduana A entrada, né? Da Suíça Lá nós vamos ter que dar uma parada Apresentar a documentação Vamos ver como vai estar o nosso horário Quando chegarmos lá Se dá para seguir ou não Porque na Suíça, como eu disse A partir das 22 horas O caminhão não pode trafegar Então vamos ver o que vai acontecer, né? E já posso avistar daqui Lá no fundo Aquelas montanhas Já posso ver alguns picos Com alguma coisa branca em cima Quer dizer A sujeita A tal da neve Já está aparecendo por aí É, agora Daqui para frente A coisa só vai esfriar A temperatura agora Por enquanto está boa Está com 19 graus Por volta das 18 horas e 30 minutos E vamos que vamos Já está esfriando Já está esfriando Aí ao lado Essa plantação amarela São flores São chamadas de lavandas Lavanda, né? Direcionada aí A indústria A indústria de cosméticos Limpeza e tudo mais E desde já Solicito a você Que ainda não é inscrito no canal Que se inscreva Você que já é inscrito Compartilhe os vídeos Dê o like aí É muito importante Pode fazer seus comentários Pode fazer suas críticas Positivas e negativas São todas bem-vindas Desde que feitas Com respeito, né? Assim o nosso canal Vai crescendo Cada dia mais Essa região aqui É uma região muito bonita Aqui também Muita plantação de Aqui também Eles produzem muito feno Olha aí do lado Produzem muito feno Eu não sei se é impressão minha Ou posso ver chuva caindo Lá ao fundo É chuva Frio É a terra do homem de gelo Vou ter que dar uma paradinha ali Para poder trocar de roupa Colocar uma roupa mais pesada Porque Vai complicar Vamos ter que descer Lá na Na doana Então Pega mal, né? Descer de bermuda E camiseta E chinelo Essa é a vida Do caminhoneiro Aqui na Europa Vida imigrante De um brasileiro Sejam todos Bem-vindos Vamos lá Continuamos Vamos na A42 Vamos entrar à direita daqui a pouquinho no sentido de G9 Aí vamos procurar uma área para parar e fazer aquela troca básica de roupa, se não dá problema Estamos a 198 quilômetros do cliente do destino final Vamos entrar à direita aqui Montanha à direita Geneve, Geneve, Genebra, Geneve E o Zé Roela está presente, né? Como sempre, em todos os vídeos Agora pegando a A40 E vamos em frente Vou procurar uma área aqui Deixa eu ver se tem uma área A 14 quilômetros tem uma área Dirija 14 quilômetros Oh, Zé Roela é esperto Aqui, pessoal, estamos na faixa de veículos lentos E está vindo Estão vindo vários caminhões também Na traseira Se andar na faixa da esquerda O caminhão Provavelmente será multado Então isso aqui é levado a sério Então a galera que está vindo para o trecho Fica esperto com relação a isso Faixa de veículos lentos Tem que ser obedecida a risca Estamos pesados 24 mil quilos Esse é o peso máximo No Brasil Isso é a metade do peso, né? Andava com 44, 50 toneladas Aqui anda com 24 É carro de passeio Carro de passeio Vamos dar uma pausa Pequena Aqui à frente Somente para a gente Somente para eu Dar uma trocada de roupa aqui E seguimos Aqui não pode parar A beira da pista Então tem as áreas As bombas Nos postos Você chegou a um ponto de passagem Depois Mantenha à direita Mantenha à direita É uma bomba bem grande Da total Já estive aqui Já fiz um vídeo aqui Estacionamento para caminhões Para o lado esquerdo Faça uma curva leve À esquerda Se desse Eu faria a pausa Até aqui mesmo Mas Porque Estou com Estou com medo De De chegar lá Não ter lugar Para Parar Muito bem Pessoal Então Então Vamos nós Vamos seguir Até chegar Na aduana Quando estiver Chegando lá Vamos ver O que que acontece Muito bem Pessoal Fizemos Uma pausa De nove horas Ali atrás E Agora Nós vamos Entrar Sentido A Suíça Vamos passar Pela Aduana Vamos ver O que nos espera Por lá A 120 Mantenha A esquerda A 500 Mantenha A esquerda Mantenha Na esquerda Agora Agora São Exatamente 5 6 Horas E 20 Minutos Trânsito Já Começa A 180 Mantenha A esquerda Dirija 1,6 Km Você está Acima Do limite De velocidade De velocidade Aqui já tem as placas Indicando para caminhões Eu sei que é uma confusão Vamos ver se a gente Dá sorte hoje Outra vez que eu tive aqui eu dei sorte Cheguei e não tinha ninguém na fila A 300 metros Mantenha a direita Você está acima do limite de velocidade A 80 metros Mantenha a direita Vamos ver se a gente acha um lugarzinho aqui para parar Você chegará ao ponto de passagem Em 350 metros Novo cálculo da rota Agora não existe Você chegará ao ponto de passagem Em 350 metros Parece que tem um lugar ali Para evitar problema Parar do lugar errado Depois Tudo para eles é motivo Então vamos ver Só que o cidadão conseguiu parar bem no, bem da forma, o máximo da forma incorreta né, artista Não tem como entrar aqui Só artista Artistas E se acham os bons Não tem hora que você tem paciência porque é uma coisa tão simples de fazer O cara tinha que puxar um pouco mais pra frente pra poder dar espaço Pra poder, quem fosse entrar nas próximas, nas próximas faixas teria espaço pra virar Mas não conseguem, eles não conseguem, eles pensam que o espaço é todo deles, eles não ajudam em nada Então, coleguismo aqui, isso não existe Olha só o transtorno pra eu poder fazer uma manobra, simplesmente porque os caras não tem pingo de noção Essa galera trabalhando no Brasil, eles morreriam no primeiro dia de trabalho Tendo a estrutura que tem, eles conseguem fazer tanta caca Imagina se não tivesse, imagina Agora eu vou ter que parar numa área que não é faixa, simplesmente porque os bonitões não conseguem parar de forma correta Estão na faixa, certo, tudo certinho, mas Tinha que ter Puxado mais pra frente Coisa tão simples de fazer Não consegue Exigir muito Agora nós vamos lá E vamos ver o que que nos espera Aqui pessoal, a gente vem na máquina E solicita o ticket Com a quilometragem Aqui aparece, tem essa máquina Você introduz os cartões, o cartão da Suíça e o cartão de crédito que vai ser pago Faz a digitação, coloca os quilômetros E ele vai emitir esse Esse ticket pra você Esse ticket Que você, que vai te acompanhar durante a viagem Quando você for sair do país Na outra aduana, quando estiver saindo Ou aqui mesmo Você vai devolver esse ticket Com a quilometragem Com a quilometragem atualizada Eles vão calcular o valor E o cartão de crédito que você inseriu na máquina ali Que está registrado no sistema deles Vai Será Depitado Entendeu? Então depois de tudo Todo o transporte feito Todo o percurso Efetuado dentro do país Na saída Na saída Você vai entregar a quilometragem atualizada E eles vão fazer a cobrança automática Você não vai precisar de fornecer novamente o cartão de crédito Já está no sistema deles Entenderam? Então é assim que funciona Por sinal O senhor que me atendeu ali muito Sem educação Mas fazer o que? Agora nós vamos voltar para o caminhão Vamos passar novamente lá no guichê E entregar para ele Um outro documento aqui Vou apresentar esse ticket Que a máquina forneceu E vamos seguir a viagem Tem hora que a gente tem que engolir cada sapo Vida de imigrante não é brincadeira Você É obrigado a engolir alguns sapos Se fosse no Brasil O cara levava um Tapa no meio da orelha E perderia até os dentes da boca Mas fazer o que? A gente está na casa dos outros Tem que aceitar a política E vamos que vamos O caminhão está lá atrás Parei lá atrás por segurança Pensando que não tinha vaga aqui na frente Mas até que tem vaga Pessoal Beleza? Para todo mundo Um abraço para todo mundo aí Eu vou mostrar para vocês aqui Esta aqui É o ticket Que eu tirei Lá na máquina Não sei se está dando para ver Este ticket Ele Ele mostra A quilometragem A matrícula A placa E A forma que foi feito o pagamento Crédito Aqui estão os quilômetros Atuais Os quilômetros Atuais Do veículo E quando eu for sair Do país Eu vou escrever aqui A quilometragem Atualizada Totalizando aí A quilometragem Que eu rodei dentro do país Aí depois disso feito Eles vão calcular lá Os valores E vão Debitar na conta Do cartão Que eu apresentei No sistema É assim que funciona E Fui muito mal Atendido ali agora O sujeito daquele ali Tem que levar um tapa na cara Toda vez que ele respira Mas fazer o que né Estamos na casa dos outros Temos que respeitar Fazer o que Imigrante não é respeitado Em lugar nenhum no mundo Meu amigo Você pensa que imigrante É bem tratado É tratado a pão de ló Está enganado Agora nós vamos Seguir sentido a Ao guichê Vamos apresentar lá Algum Algum documento Acredito eu Porque o cidadão Que me atendeu Não teve a boa vontade De explicar corretamente Outra vez que eu estive aqui Eu fui tão bem atendido Aí agora Sou atendido Por uma mula Vamos fazer o que né Ossos do ofício De um imigrante Aí você faz Todo esse trajeto aqui Saindo do parque De estacionamento Ao lado de lá É a doana francesa E do lado de cá É a suíça Para quem está Chegando Agora são Sete horas da manhã E está Noite ainda Negócio É complicado Meu amigo É um leão Por dia É um leão E alguns sapos Que você Engole como sobremesa Segue sempre No sentido Das placas Que indicam Caminhões Águas pesadas Vamos ver Se ele apronta Mais alguma Comigo Você chegou A um ponto De passagem Então O negócio Estava aberto Agora já está fechado Tem um outro Prima frio Ali na frente Tchau 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 Tchau